Oi gente, tudo beleza? Eu espero que se monta aqui pra mais um vídeo, né? E olha ali, gente, o que que essa gijica fez. Tirou minha foto ali do ladinho e ficou só ela com a marca d'água, é a dona do canal, né, gente? Meu Deus do céu, gente. Vou ter que desenrolar essa brincadeira logo que essa gijica tá mandando aqui no meu canal. Aliás, ela tá mandando nos dois canais já. Olha a cara dela, tô nem aí a cara dela, olha de tô nem aí. Tá assim, olhando meio de lado, né? Essa gijica tá impossível, gente. Bom, eu fiz esse vídeo aqui que eu quero estar fazendo uma pergunta pra vocês, né? Ela é uma pergunta muito séria, beleza? Então, eu gostaria que vocês respondessem com toda a sinceridade do seu coração. Combinado, gente, por favor? Coloque aí nos comentários, combinado, pra mim ver que você está acompanhando o que eu falo no vídeo. Aí você vai fazer o quê? Você vai colocar o seu nomezinho do Roblox e vai responder uma coisa que eu vou te perguntar. Beleza, gente? Bom, se viesse de novo um ovo desses ovos que já teve no Adopt, uma versão 2.0, Qual desses ovos você gostaria que viesse na sua opinião? Por exemplo, aqui ó, aqui tem os ovos, né? Qual desses aqui você gostaria que viesse, voltasse, mas numa versão diferente? Por exemplo, eu escolheria o ovo safari. Aí viria todos os pets do ovo safari numa versão diferente. Também viria uma gijica diferente. Vocês estão entendendo? Poderia ter vindo uma gijica do mal, né? A gente ia chamar pra ela de gijica do bem, né? Mas ia ser muito bonito, uma girafa preta com umas pintas vermelhas. Ia ser muito louca, cara. Já ia aí, nossa, cara. Já ia dar umas trocas boas, né? Mas, basicamente, você escolhe aí o ovo que você gosta mais, né? Para vir, então, nessa versão aí 2.0. E você coloca nos comentários do lado o seu nome do Roblox. Beleza, gente? Por favor. Isso aí é um projeto futuro aí, né? Vamos ver se ele vai dar certo. Mas, por favor, faça certinho aí. Vote com o coração, assim, ajude divulgando, compartilhando esse vídeo para um monte de pessoa votar nisso, ok, gente? E a gente vai ver aí. Bom, eu estou aqui, né? Fazendo o quê, gente? Cuidando dela. O que que eu... Pois ora, pois ora, o que que eu faço? Eu sou mimadora de pets. Então, eu estou aqui. Já estou aqui. Ela já pediu coisa, né? Já pediu para tomar água. Beleza. Aí, já vou dar a aguinha para ela, ó. E já estou me entortando o pescoço. Porque é a dona, né? Né, mano? É a dona aqui de tudo, ó. Dei a aguinha para ela, assim, pá. Vamos dar sequência no vídeo aqui, né, gente? Mas, é assim, essa gijica, ela está impossível, gente. Eu vou ter que desenrolar essa brincadeira. Porque a gijica está terrível, gente. Ela está impossível. Ela está pedindo um monte de coisa. Hoje, ela disse assim para mim. Ah, hoje você não vai colocar a sua foto ali, não. Hoje, eu que vou ficar mandando em tudo ali, ó. Você é a dona de tudo, gente. Ela está terrível. Terrivelzinha. Bom, continuando o vídeo aqui. Não esqueça de dar a sua opinião sincera em relação ao que eu te perguntei ali, beleza? Qual daqueles ovos ali, né? Você gostaria que viesse aí a opção, né? 2.0. Então, estaria vindo aí 2.0 com petzinhos diferente, ok, gente? Seria uma girafa diferente. Enfim, os outros pets diferentes. Caso você escolha o ovo safari. Mas tem outros ovos também, né, gente? Então, as pessoas também estão pedindo outros tipos de ovos. Como sair o ovo de diamante. Voltar um ovo, por exemplo, assim, de rubi. Nossa, já pensou um ovo de rubi? Nossa, cara, muito louco, né? Enfim, são vários tipos de coisas aí, né? Que estão sendo planejadas para o futuro. Mas em relação a esses ovos que já existem, tá bom? Qual desses aqui você gostaria que voltasse? Bom, vamos lá, né, gente? Lembrando que nunca vai ser igual. Eles nunca vão trazer igual. Por exemplo, nunca vai ser o ovo safari igual. Não, não, não. Vai ser sempre diferente, ok, gente? Igual veio o bate de morango, né? Ele veio diferente. Não veio igual o bate de dragão normal. Ele veio diferente. Então, é sempre assim, tá bom, gente? Eles sempre vão estar trazendo diferentes pets. Por exemplo, assim, ó. Esses pets do passado, quem tem, tem, né, gente? Depois a gente consegue com troca, quem não tem. Ou consegue tentando ganhar aqui no canal, né, gente? Fica de boas na lagoa aí. Mas, basicamente, vira um pet igual a esse. Não vem mais, tá bom, gente? Isso aí já falaram. Não adianta nem a gente pedir lá no grupo. Porque, né, eles acabam assim que não gostam muito que a gente pede isso. Mas os mesmos pets não voltarão ao jogo. Esses aqui igualzinho não voltam, mas voltam diferente. O que é muito bom, né, gente? Se ele voltar diferente, tá bom. Pra mim já serve também se voltar diferente. Bom, eu estou aqui. Dando esse rolê, já equipei mega reizão loucão. Esse aqui é louco, cara. Esse aqui é louco, mano. Eu queria também que viesse uma versão diferente do Sharon, cara. Porque ele é loucão, assim. Não, achei. Eu ia gostar, cara. Eu ia gostar muito aí. Pra fazer umas trocas com o Sharon diferente, ia ser muito bacana, né, gente? E também, quando vem esses pets do passado, só que é diferente. Também, eu acho que é muito legal. Pra quem nunca teve a oportunidade de ter esses pets, né? Acaba conseguindo, então, ter um parecido, pelo menos. Eu acho que é legal pra todo mundo, quando vem esse tipo de pet aqui. E, basicamente, seguindo esse rolezinho aqui. Maravilhoso, gente. Aí, eu vou te perguntar, assim. O que você está fazendo agora, nesse momento aí? Hoje é domingo, né, gente? Você vai passear? Você já passeou? Você vai ficar só no YouTube? Você vai ficar só em casa de boa jogando? O que você vai estar fazendo? O que você está fazendo agora, na verdade, né, gente? Bom, eu agora estou aqui fazendo o áudio desse vídeo. Eu também estava jogando no Adopt Me. Depois, eu vou jogar mais um pouquinho, né, gente? Eu tenho umas coisinhas pra colocar em dia no jogo. Uns neonzinhos, que faz tempo que eu quero fazer uns ali, né? E vou tentar fazer umas coisinhas aí no jogo. Beleza, gente? Isso que eu vou estar fazendo hoje. Bom, basicamente aí, né? Equipei Mega Sharon já faz um tempo. Daí, quando eu paro, gente, sempre vem bastante gente assim, ó. Eles vêm porque a maioria fica curioso, né, gente? Algumas pessoas nem sabem por que o nome está amarelo e por que tem a estrelinha. Algumas pessoas sabem. Somente quem é muito chique pode patinar no verão. Olha aqui, gente, ó. Pelo menos no joguinho dá pra patinar, né, gente? Então, todos aqui podem vir aqui, dar uma patinadinha, né? Pegar e passar um tempinho aqui. O Shadow não consegue me alcançar, mano. Vem, Shadow. Ele não consegue, cara. Vem, cara, com você, mano. Eu nem estou indo tão rápido assim. Ele não me alcança, gente. Tadinho dele, mano. Agora eu vou tentar sair do gelo. Será que eu consigo, gente? Nossa Senhora. Meu teclado e meu mouse estão muito loucos. Eu já falei isso pra vocês no vídeo, né? Mas vamos com um jeitinho tentar sair daqui, gente. É que eu vou pra um lado e ele vai pro outro. Ele tá desgovernado, cara. Socorro aqui. Mas em amor, desgovernada, gente. Como assim? Consegui, graças a Deus. Consegui sair ali da patinação. Agora vamos fazer o quê, mano? O Shadowzinho aí, né? Tá com sede. Se Reizão tá com sede. Reizão falou e disse aí, cara. Tem que dar uma aguinha, uma coisinha pra ele, né, gente? Vamos pegar e vamos fazer o quê? Porque acho que eu vou estar equipando a minha casa, né? Ou vou lá, não sei. Enfim, vamos ver o que eu vou tá fazendo aqui. E vou dar uma aguinha pra esse bicho, gente. Deus me livre de deixar esse Mega Shadow bravo, né, gente? Não queremos que ele fique bravo. E aí, eu já sei. Eu não vou na minha casa, não. Vou ali no pet shop, né? Que é muito melhor ir no pet shop pra fazer o quê, gente? Pra tá dando aguinha pra ele ali, né? Porque eu vou lá onde fica as coisas da mimada da Kitsune, né? Que é a rainha. Essa rainha, gente. Nossa Senhora. Não dá nem pra mexer com essa aqui, gente. Aqui é a casa dela, ó. Tem casinha, tá aqui, que é uma rainha, né? Agora, vamos botar o Shadow aqui, né? Empresta, né, Kitsune? Acho que você empresta, né, pro seu amigo, hein? Tomar uma aguinha. Bom, gente, o vídeo está se encaminhando para o finalzinho aí, né? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Bom, vou te pedir aí pra você seguir as regrinhas. Você que está participando da Brincadeira da Girafa. Porque eu notei que muitas pessoas não estão seguindo. Outra coisa, gente. Se você tem comunidade, ajuda lá compartilhando o post da girafa, beleza? Se você chegou agora mal, o que ela tá dizendo? Bom, gente, eu fiz um post aí com a girafinha. Você vai lá curtir aquele post e deixar o seu nome do Roblox naquele post. Depois é só assistir os vídeos que eu vou soltar. Combinado, gente? É só isso aí. Então, é pouca coisa. Não esqueça de olhar a descrição. Estar dando uma moral ali para os canalzinhos, né, gente? Que eu coloquei ali. Não esquece de dar uma passada nesses canal. Dá um oizinho para as pessoas ali, mano. Já faz uma social. Dando um oizinho. Dá uma olhadinha no que essas pessoas estão postando. Vou lá dar uma moral, uma força também. Que é muito bacana. Um ajudar o outro, beleza, gente? Bom, você já deixou o like nesse vídeo? Você chegou até agora que não deixou um likezinho no vídeo? Como assim, cara? Bom, não esqueça de deixar o seu likezinho aí, total, né, mano? Tá dando uma força para mim. Eu cheguei aqui agora que ele pediu água de novo, né, gente? Vamos dar uma aguinha para ele aqui. Porque esse aqui não pode... Deus o livre esse aqui, gente. Nossa senhora. Esse aqui mesmo a gente tem que fazer tudo. É o reizão, né? Bom, gente, não esqueça de deixar o seu like. Se você puder aí, né, não esqueça de estar compartilhando para estar apoiando e dando aquela moral aí para mim. Eu agradeço a todos. Então, um abraço para todo mundo. Fiquem com Deus aí e até daqui a pouco.